A arte é uma forma de comunicação. É em todo o mundo a expressão de um povo, dos seus valores, da sua visão. Em Lisboa, a cultura e a arte integraram um eixo estratégico de renovação da cidade que a tornou cosmopolita e apelativa aos olhos do público internacional. Qual o impacto da cultura e a arte na evolução da cidade nas últimas décadas? O que mudou em Lisboa desde o rebranding que seguiu à crise de 2008? Qual a importância da cultura como integração e ou resolução de problemas? Mil e uma perguntas e uma convidada que nos vai elucidar, ensinar e falar sobre aquilo que estuda há quase duas décadas. Ana Estuvens é geógrafa, investigadora do Centro de Estudos Geográficos e dedica-se à pesquisa da complexidade das relações sociais que se estabelecem na cidade contemporânea, abordando mais especificamente os conceitos de conflito e de práticas e criação artísticas. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Vamos começar por conhecer a sua Lisboa. Quais as zonas preferidas da cidade? Bem, é uma pergunta curiosa. As zonas preferidas da cidade... Bem, acho que são múltiplas, não é? O centro é bastante apelativo, mas depois há partes da cidade que costumo visitar com alguma regularidade, que ficam mais na periferia e que à partida não atraem tanto as visitas, não é? Porque são espaços mais estigmatizados ou porque a população é considerada perigosa e aqueles espaços tornam-se rapidamente marginais, mas que trazem outra visão ao pensamento científico, muitas vezes, que não acontece. E acabam também por ser as zonas preferidas, porque têm, de facto, uma vida. Enquanto que o centro da cidade começou a ser muito limpo e a tornar-se... Ou a querer só mostrar aquilo que nós queremos ver, os outros espaços, de facto, têm alguma vida. Mas que espaços é que falam? Falo, por exemplo, de bairros que ficam mais escondidos. Por exemplo, Marvila agora tornou-se um novo eixo de intervenção na cidade de Lisboa, mas a Marvila antiga e até os bairros sociais que estão por perto têm uma outra vida que o centro da cidade não tem, não é? Não tem porque foi limpo. Mas também não falo deste centro da cidade antes de ser limpo como algo romântico, não é? Porque não tem nada de romântico, tem bastante de duro. A vida das pessoas que viviam nos bairros históricos da cidade de Lisboa não era esta vida bonita, boémia, tão romanceada pelo tradicional que se quer mostrar. Então, há sempre a dupla face dos lugares. E como investigadora, acabou por investir muito do seu tempo a conhecer Dublin, Madrid, Atenas, Lisboa, algumas das capitais europeias dos países da conhecida crise de 2008. É mais o que une ou separa Lisboa destas cidades? O que aconteceu com a crise foi muito geral, não é? Generalizou-se muitos dos processos, se tornaram bastante evidentes do que estava a acontecer na replicação da produção da cidade nestes lugares. O que fez com que muita da forma de trazer a cidade para cima, de renovar, de pensar, de sair da crise, não é? Sejam os mesmos processos. E foi por isso que trabalhámos no projeto Ágora, não é? Essas quatro cidades. Mas no momento anterior, o doutoramento, e quando trabalhei sobre Barcelona, era muito curioso ver como é que uns anos mais tarde Lisboa estava a replicar o que já tinha acontecido de alguma forma na cidade de Barcelona. Então é muito curioso perceber como a um nível macro, não é? Porque depois, ao nível do contexto, as cidades e os territórios são bastante diferentes. Ou pelo menos, a um nível mais específico. Mas a um nível macro é possível ver essa replicação e essas coincidências no espaço e no tempo. Que é bastante notório de como os processos se vão multiplicando. Ou seja, acabamos por ter aqui alguma vantagem de às vezes poder simplesmente ver o que é que os outros fizeram e aprender com isso e poder evoluir. Não quer dizer que o façamos, mas temos essa vantagem. Sim, teríamos tido. E agora estamos outra vez num desses momentos, não é? De perceber como é que se reage. Os próximos passos. Mas o que isso foi aprendido pelo lado mau. pela replicação de processos que não trazem qualidade de vida aos seus habitantes, mas trazem-se melhorias nesta perspectiva de tornar a cidade mais limpa e atraente para turistas, para investimento e não para quem lá vive, na realidade, não é? A Ana, se pudesse estalar os dedos e melhorar de imediato algo na cidade, o que é que mudava? Eu pensaria com maior cuidado, maior detalhe e mais tempo, na forma como, numa política de cidade, de produção de cidade, a questão das políticas é bastante importante, não é? E de pensar a cidade, de produzir a cidade e que cidade é que nós queremos construir e a cidade para quem é que a queremos construir. A partir do momento em que os seus habitantes são colocados à margem e até são expulsos do lugar que habitam, muito rapidamente se transformam uma cidade e um território numa outra coisa e esvaziamos estes espaços, como agora se pode ver, não é? A baixa da cidade está cheia de hotéis vazios. Quando o que se quis, com a estratégia de reabilitação urbana, o que queria fazer, ou o seu intuito deveria ter sido, como está lá escrito, que era reabitar aquele território ou reabitar a cidade despovoada e envelhecida. Essa cidade, de facto, estava bastante envelhecida, é verdade. Havia territórios desabitados com mais condições de habitabilidade das casas, mas o que se fez não foi reabitar a cidade, pelo menos nos territórios que estavam mais despovoados. E isso é algo que devíamos ter aprendido. E devíamos também saber que o turismo é muito volátil, não é? É um setor económico que tanto agora está bem como daqui. Claro que ninguém ia pensar que ia acontecer o que aconteceu, não é? Que íamos ficar um ano neste estado, mas os investimentos mostram que a perspectiva não mudou, apesar deste ano ter sido mau, não é? Mas percebemos que daqui a dois anos, no máximo três, está tudo como era antes e volta-se a comprar e a vender muito facilmente. Sim, pelo menos estamos com a expectativa agora, ouvindo-se estas novidades da vacina, etc. Há uma expectativa muito grande do que aí vem. E, portanto, a Ana, em Lisboa, usou o intendente e a moraria como principais alvos do seu estudo. Por que razão? Sim, eu escolhi esse território, não é? Porque estava a começar o processo de reabilitação. Havia um projeto grande do CREN para reabilitar o espaço público, essencialmente. E para a construção de uma série de equipamentos culturais, que, na verdade, era o que eu estava a trabalhar. Estava a trabalhar sobre cultura e artes. E, ao mesmo tempo, trabalhei um território em Barcelona, que é o bairro do Raval, bastante central, que tem dinâmicas muito semelhantes, dinâmicas de contexto, muito semelhantes à moraria. Que seria a questão da imigração, por exemplo, e a transformação do território, um bairro marginalizado também, por questões muito semelhantes às da moraria. A questão da prostituição, do tráfico e do consumo de droga. Depois ter sido sempre um território que ficou... Ouvir falar do bairro era, assim, algo que, à partida, trazia logo algum estigma. E isso foi muito interessante de ver, porque eu queria acompanhar o processo que estava a acontecer na moraria. E no Raval já estava a acontecer há muito mais tempo. E que transformações, entrando então a exata aí, que transformações é que marcam esta história recente do intendente e da moraria? Bem, bastante, não é? Porque começou com esse projeto. O território era estigmatizado, excluído. Os seus habitantes eram sempre olhados como, ah, tu vives na moraria, oh, tu frequentas o intendente. E isso traz à memória uma série de imagens que se foram criando sobre aquele bairro. Esta intervenção, o que tinha como intuito era reabilitar o espaço público, apenas. Claro que nós sabemos o que é que acontece quando se reabilita o espaço público na cidade, não é? Que foi o que aconteceu no intendente e que ficou muito marcado pelo período em que foi. Havia a intervenção da troika, que exigia uma série de medidas no seu memorando, a alteração da lei das rendas, por exemplo, que ficou muito marcado naquele território, que fez com que muitas pessoas tivessem de abandonar as suas casas, porque não conseguiam pagar o que os senhorios lhe pediam. Mas então, começou por aí a transformação ao nível do espaço público. E depois, isso foi um pouco em cadeia, até chegarmos ao momento, este ano não é o melhor, mas podemos olhar para o ano passado, e o que é que estava a acontecer, por exemplo, no Largo do Intendente, não é? A quantidade de novos bares, os hotéis que foram abrindo, hostels, alojamento local, as ruas que foram todas transformando em algo mais trendy e cosmopolita, não é? Atreindo também novos residentes, mais jovens com capital cultural e social, bastante diferenciado da população que lá residia e alguma ainda lá permanece. Mas, curiosamente, isto também, a par do que aconteceu no Raval, alguns eixos foram muito estruturantes. Falou no início na questão da arte e da cultura. E era precisamente isso que eu ia perguntar, quais as políticas culturais que também fizeram rejuvenescer ou que impactaram esta zona da cidade? Eu acho que o problema foi mesmo esse, foi não ter existido uma política cultural na realidade. Existiram sim alguns marcos, a questão da Severa e do Fado, enquanto esse mito da existência daquela personagem naquele território, que ainda se colocam muitas dúvidas sobre a sua existência e sobre se, de facto, aquele território estava marcado por aquela pessoa. Por um lado, havia esse eixo, que era a questão da tradição, que ficou bastante presente. O Fado, as escolas de Fado e toda essa intenção de trazer para cima coisas que, a partir de uma evolução da cidade, foi gradualmente apagando. Depois, também a questão das marchas populares. Também se tornou outra vez a marcha da moraria, associado, neste caso, também ao Fado. Havia, assim, alguns eixos marcados. Depois, lá em cima, o Centro de Inovação da Moraria, que também quereria trazer as artes e a cultura para o bairro, com uma outra visão e uma outra perspectiva. E depois, alguns projetos pontuais, que muitos deles, infelizmente, não tiveram continuidade no tempo. E isso aí é uma das coisas que me faz dizer que, de facto, não houve uma política cultural. Porque o que se quis foi aproveitar alguns chavões, muito conhecidos de quem faz cidade, quem produz cidade, que sabe que gera mais valias e que torna aquele território uma mercadoria, não é? Então, houve projetos âncora no Largo do Intendente, por exemplo, o Largo de Residências ou a Casa Independente do outro lado, mas que depois foram projetos que agora têm algumas dificuldades para se manter e que estão sempre à procura de mais financiamento, de como é que se paga a renda, por exemplo, não é? Que é uma questão que ninguém coloca. Mas depois há uma outra parte que desapareceu e que devia ser bastante considerada, que eram as coletividades que ali naquele território tinham bastante importância. Os amigos do Minho, o edifício foi comprado, tiveram que sair, é uma coletividade bastante usada, não é? Pelos habitantes do bairro e pelos de fora. Quem passava lá o domingo, aqueles bailes da Casa do Minho eram bastante conhecidos. Então, ordenou-se também ao mesmo tempo espaço onde se organizavam diversos eventos culturais, até de grupos que à partida não irem para lá. Isto já fora da população do bairro. Depois, o clube do intendente também está neste momento, já não existe há algum tempo, há alguns anos diria, e está o prédio a cair, bastante decadente. Penso que já não vive lá ninguém, a certa altura viviam lá algumas pessoas no último andar, mas já não vive ninguém. E certamente foi comprada por mais um fundo que vai transformar num hotel, como aconteceu, ou como era a intenção de acontecer nos Amigos do Minho. Ou seja, o que ainda está a dizer é que, na verdade, há aqui algum movimento artístico, mas muito baseado, se calhar, em pegar naqueles mais conhecidos, não é? Que acabou por ser ali um embrulho bonito para a venda, assim, em massa, das festas de Lisboa e outros, mas, em geral, uma série de movimentos mais pequeninos, cá não há um pensamento de arte e cultura e dedicação, se calhar, como poderia ser. Sim, mas mesmo esses que poderiam ter, que tiveram financiamento, na altura do PDCM, que estava associado ao CREN, o que aconteceu foi que o tempo foi passando, eles trouxeram esse ganho para aquele território, atraíram novos usuários do espaço, mudaram a imagem do Largo e do Bairro, não é? Porque agora já não é o Largo decadente, agora temos um Largo limpo, branco, com todas as especificidades de um projeto de arquitetura que quer mudar a imagem daquele território. E esse trabalho está feito, a imagem do intendente já não é a mesma de há 10 anos atrás, quando tudo mais ou menos começou. Agora é outra coisa, agora é um, ou era até há alguns meses, era um Largo cosmopolita, onde se encontravam os jovens estrangeiros que residem em Lisboa, toda a gente conhece aquele lugar, e já ninguém tem medo de ir ao intendente, como acontecia há 10 anos atrás, não é? Apesar de algumas das pessoas que viviam e habitam aquele território desde essa altura permanecerem, ou seja, mudaram a cara, mas os problemas estruturais muitos de hoje mantiveram-se. Ou seja, onde é que ficam esses problemas sociais que a Ana menciona, com as mais condições de vida, a prostituição de droga, etc. De alguma forma este movimento artístico ajudou a resolver, ou eles foram para outro sítio? Bem, eu penso que o movimento artístico não tinha como intuito a resolução desses problemas, não é? Parece-me mais que o que a arte e a cultura faz é dar-nos ferramentas para podermos também pensar de outra forma e olhar para as questões de uma forma mais crítica e tendo essa reflexão. Contudo, o que muitas vezes foi aparecendo é que essas pessoas que estavam, de certo modo, nessa margem, não é? E que eram mal vistas, começaram a poder ser integradas nos processos. E já não eram o outro, faziam parte deles. Mas não em todos os casos. Os problemas estruturais não desapareceram. Foram sim empurrados para outro lugar. Quando eu há pouco estava a referir que algumas das pessoas que estavam no bairro há 10 anos atrás permanecem, por exemplo, alguma prostituição de rua, é muito fácil perceber que aquelas mulheres são as mesmas mulheres que estavam lá anteriormente. O tráfico de droga está exatamente nos mesmos lugares. Ou seja, houve mesmo essa limpeza, mas houve uma série de coisas que não foram cuidadas. Há um nível mais micro e num tempo mais longo. Houve vários projetos que foram acontecendo, mas depois tem o outro lado, que é até que ponto estes projetos não são também paternalistas e que querem olhar para estes problemas, não, como eles devem ser olhados ou como deveriam ser olhados, não é? Porque se levantam muitas questões políticas que não são consideradas de todo. Quando olhamos para o tráfico e consumo de droga na Mouraria, que agora se torna outra vez mais evidente, não percebemos que é um problema que vem de trás, que veio trazido também do casal ventoso quando se demoliu aquele território para construir o bairro social, não é? Então há várias peças que parecem não encaixar, mas parece-me que é propositadamente que elas não encaixam. Acho que muitas vezes se considera que apenas limpar uma parte e agora o problema vai para o outro lado se torna mais fácil. Quando eu fiz a investigação de doutoramento, o que estava a acontecer era que o Largo do Intendente, de facto, estava a ser limpo, mas a Rua do Bem Formoso e a Rua dos Anjos estava... Ou seja, o problema desapareceu do Largo, mas foi empurrado para as ruas laterais. De facto, quem frequentava o Largo, se entrasse pela rua certa, não se cruzaria com alguém a consumir droga. Não haveria esse problema e essa imagem não passaria. Mas esses problemas não foram desaparecendo. Tal como se melhorou muitas vezes, ou se venderam as casas de algumas das pessoas, mas quer dizer, nós estamos a falar de um bairro que tinha casas que não tinham casa de banho. Ou as pessoas que diziam que tinham casa de banho era porque elas próprias possivelmente tinham feito uma pia ao lado da cozinha. Sim, nós tivemos uma conversa há pouco tempo com o convidado Paulo Machado, que estuda esse tema também. E os papers, a informação que tinha, é que em Lisboa, há cerca de 20 anos, nós tínhamos cerca de necessidade de 60% de intervenção nos imóveis em Lisboa. Necessidade de intervenção, sendo que cerca de 5%, isto a chegar aos anos 2000, cerca de 5% com um estado muito degradado. E às vezes nós nem nos lembramos, ainda há muita coisa por renovar, mas de facto é um estado muito decadente do imobiliário. Ana, é interessante aqui, que fala nos seus papers, aqui há alguma tensão dos movimentos existentes aqui quando há aqui uma mudança num bairro. E fala nos seus papers, isto traduzindo para português, pode não estar certinho à letra, mas fala aqui que num contexto de mercado livre, as iniciativas artísticas bottom-up, de baixo para cima, revalorizam as áreas, o que faz com que aumente o valor do património imobiliário da zona, que depois é apropriado pelos instituições privados, acelerando o processo de gentrificação. Ou seja, isto é um processo natural no crescimento e revitalização das cidades a nível mundial e cá. Como é que isto aconteceu em Lisboa? Ou nesta zona em específico? A cultura sim, mas porque aquele território se começou a tornar moda. Porque antes da intervenção, ele era mal visto, não é? O que aconteceu foi que trouxeram alguns elementos novos para o espaço e esses elementos, que até podiam ser mais tradicionais, originais, desapareceram. Eu falei agora já de duas coletividades, por exemplo, não é? E apareceram outros ícones que atraíram esses elementos a uma população com outro estilo de vida e que quer outra coisa, não é? Que há determinados eixos até de comércio que se tornem mais atraentes. A questão do preço, por exemplo, era uma questão que os habitantes da Moraria me falavam muitas vezes. Havia o mercado de fusão no Martimuniz. E eu perguntei-lhes, então, frequentam, fizemos um grande inquérito e perguntámos, frequentam este território? E as pessoas diziam, nós passamos daquele território, mas aquele espaço não é para nós. Porque não nos sentimos acolhidos naquele território. E se levanta-nos logo algumas questões. Então, reabilitou-se um espaço, mas não se reabilitou para a população residente, e sim para atrair uma nova população, novos consumos. o poder de compra é bastante diferenciado. Estamos a falar de população com um ordenado mínimo, com pensões muito baixas, quando comparado a uma população estrangeira com um nível de vida bastante mais alto. Isso aí parece-me que não pode ser comparado e desenvolve níveis de desigualdade bastante grandes. e quando se pensa na política de cidade, ou quando se deveria pensar em como produzir cidade, isso devia ter sido pensado. E claro, é evidente que foi pensado, não é? Mas não foi pensado para a população residente. Pois era isso que eu ia perguntar. Ou seja, isto de alguma forma pode haver também aqui, e a gente pergunta, digo, alguma consequência de um acelerado crescimento, porque foi mesmo muito rápido desta evolução nos últimos anos, devido nomeadamente ao desbloqueamento das rendas. Mas o que é que podia ter sido feito? E era aí que a Ana estava a tocar. O que é que podia ter sido feito neste caminho? Acho que podia ter sido pensado de outra forma. Esse tempo muito rápido, de facto, não ajuda a pensar, a pensar, ou a possibilitar, por exemplo, a intervenção da população. A discussão pública não ajuda. Porque se temos um prazo muito rápido, um processo que precisa ser longamente discutido, não é discutido. É tudo muito acelerado. Mas esse é o mundo acelerado em que nós vivemos todos, não é? Vivemos... O mundo académico está feito para essas acelerações. Está feito para que se produza muito mais rápido e faz com que essa reflexão se torne muito menor. E numa questão prática, como é pensar um território, é muito difícil que a população, que nem se chega muitas vezes a ter conhecimento que vai ser feita esta intervenção ou aquela, tenha a possibilidade de entrar no processo. Eu penso que isso é muito importante. Sim, esse tempo, esse tempo do processo é muito importante. E também é muito importante as pessoas estarem na posse de toda a informação. Porque o que acontece é que isso não... Muitas vezes não é viável, não é? É muito difícil encontrarmos onde é que está o projeto A, B ou C para discussão. Imagino pessoas com mais idade, com menos recursos económicos e agora que estamos nesta era ainda mais digital, em que tudo está disponível online, aquelas pessoas com quem eu conversei há quase 10 anos atrás na moraria, aquelas pessoas certamente não têm acesso e depois para além do acesso há a descodificação da linguagem que é um outro pormenor, não é? Porque a linguagem técnica também cria bastantes barreiras. Isto parece que eu estou contra o processo de mudança, não é? Com a forma como estou a falar parece que estou contra a forma de facto contra a forma como se faz mas não é contra a forma contra fazer. É muito isso. Ou seja, que pela forma como é feita acaba por haver aqui uma tensão entre movimentos e até movimentos artísticos que dá um pouco da resistência e dos novos que acabam por chocar e não conjugar. Não sei se são bem uns que estão de um lado e os que estão do outro. Acho que eles até se podem juntar e acho que a tensão não é entre os movimentos artísticos ou outros que existem nos territórios. Acho que a tensão não existe então poder que consegue de alguma forma fazer tudo e depois os outros que muitas vezes servem apenas como vamos atear elementos para atear o fogo e depois são apropriados pelo próprio processo e servem disco talvez. E se eu lhe perguntasse por outro lado o que é que caracterizava como boas iniciativas que foram tomadas aqui no intendente ou na moraria em relação ao processo que aconteceu? Boas iniciativas? Eu julgo que foram acontecendo pontualmente algumas iniciativas nomeadas talvez seja mais difícil porque podia sempre favorecer um em detrimento de outros e não o quer fazer mas acho que os cuidados maiores que existiram ou que existiam com a população tanto a residente como depois a que foi chegando porque estamos a falar de um território com bastantes imigrantes sempre foi um território de imigração acho que esses cuidados e essa proximidade a um nível mais micro é sempre bastante importante e nós percebemos que rapidamente dá frutos alguma coisa que é mais cuidada do que entrar numa máquina e ser quase processado estamos a falar de uma fábrica de produzir coisas em que o que importa é ser rápido atrair o máximo de investimento possível e não nos importa quem é que lá vive quer dizer importa-nos quem lá vive se essa imagem por exemplo a questão da imigração levanta por um lado problemas que há territórios que são muito marcados pela população imigrante residente e que não é bem visto pelo pelo poder e muitas vezes também por alguns dos habitantes não vamos mais uma vez romancear o que se passa mas depois por outro lado são são utilizados a sua imagem colorida o sabor da sua comida esta imagem é apropriada e parece-me que não deveria ser assim deveríamos olhar para a população como um todo com as suas características como cada um de nós tem não é? os seus hábitos mas não não devia ser apropriada porque se por um lado temos a concentração que é vista como alguma coisa má por outro lado vamos apropriar esta imagem colorida e exótica porque nos interessa politicamente atrair pessoas para os restaurantes étnicos ou para o comércio étnico que existe naquele espaço então há aqui uma tensão aqui sim existe uma tensão muito forte ao contrário de anteriormente entre os movimentos artísticos ou outros que isso acho que não é tão evidente mas aqui sim existe uma tensão muito marcada tal como existe uma tensão muito marcada a população residente não consegue pagar as rendas mas não faz mal mas as flores à janela ou o fado ou as marchas populares já interessam ou seja há aqui uma dupla face deste processo e pegando o tema dos emigrantes das etnias em 2017 publicou um paper com mais colegas onde contrasta Lisboa e Buenos Aires e estuda o poder da música como estratégia de visibilidade para jovens imigrantes nas duas cidades neste caso e fala também das políticas públicas focadas nesta internacionalização das cidades porquê comparar Lisboa e Buenos Aires quais são aqui os pontos em comum sim Buenos Aires surgiu de mais um projeto de investigação em que foi possível investigadores de argentinos virem a Lisboa e depois posteriormente nós irmos a Buenos Aires e conhecer algum daquele território a mesma coisa aconteceu com a cidade do México mas neste caso em particular o trabalho com a Natália permitiu perceber que há algumas coincidências e que aí a música neste caso em particular tinha muita relevância quando estamos a falar de uma população imigrante a uma população que se desloca nós fizemos também trabalho em Bilbao também com no mesmo âmbito cruzámos Lisboa Bilbao e Buenos Aires sendo que em Bilbao e Buenos Aires trabalhámos com a comunidade boliviana e em Lisboa centrámos-nos na comunidade cabo-verdiana sendo uma das mais antigas a residir em Portugal e em que a música tem um papel muito importante então nós percebemos que há vários elementos que ligam por exemplo a questão da língua é um elemento muito importante de ligação ou se quisermos olhar como é que a comunidade boliviana está em Buenos Aires ou em Bilbao ou como a comunidade cabo-verdiana está em Lisboa utilizando o crioulo é bastante curioso perceber que existe essas semelhanças no processo e em que a música tem um papel tão importante de denúncia de uma série de processos de exclusão e de estigmatização o centro da cidade foi atraindo uma série de eventos também para mudar algumas coisas e atrair estes novos usuários que falamos anteriormente novos utilizadores dos espaços e mudar a imagem e a world music é um elemento muito importante em que a questão da imigração entra nós trazemos músicos estrangeiros fazemos um grande concerto ou mesmo músicos de cá que não são tão conhecidos e são esses processos que são muito semelhantes quando estávamos a falar anteriormente o que é que marcava uma série de cidades este é outro dos processos que marca que é vamos fazer um evento com músicos de vários países queremos uma cidade cosmopolita e é um pouco e é um pouco a partir dessa base que se vai construindo uma nova uma nova imagem do território mas é bom que aconteçam na verdade é bom que aconteçam só é pena que aconteçam desta forma quando diz desta forma é o que? são grandes grandes eventos de massa que atraem que querem atrair para um território se olharmos por exemplo para o festival todos para o caminho ou para os espaços que o festival todos vai utilizando é muito curioso porque começou na moraria logo que a moraria estava a ser transformada e a intenção o objetivo do festival é de salvar de 3 em 3 anos mudar de espaço ou seja quando este espaço já está já tem outra imagem vou mudar para outro território e assim consecutivamente outro espaço que também foi utilizado e que estava e que continua a estar de certa forma não com uma imagem má como aconteceu na moraria mas por exemplo a colina de Santana tem um grande projeto de intervenção para os hospitais que é muito conhecido mas ao mesmo tempo existe património que está desabitado está está decadente mas que o todos abriu as portas e foi possível entrar lá dentro quando está fechado na maior parte do tempo ou seja a visão de atrair investimento para aqueles locais está intrinsecamente associado porque não podemos pensar que é ingênuo a localização daquele daquele ou daqueles outros festivais em alguns territórios não é por acaso que eles aparecem lá há um há um objetivo por trás no todos isso não não é um objetivo camuflado está lá bem claro é possível ler isso no site da Câmara Municipal que tem como objetivo olhar para estes ou localizar-se nestes territórios mas é preciso ter algum cuidado quando se faz isso e daí aquela pergunta sobre se os movimentos artísticos podem depois ser utilizados utilizados pelo mercado de facto é isto que acontece acontece um evento artístico que depois traz mais valia para o lugar e que rapidamente é utilizado com outras principais conclusões é que chegaram com este trabalho em concreto em relação ao papel da música e outras práticas culturais são muitas não é há conclusões que podiam levar e que têm levado a outras discussões e outros pensamentos a música em particular neste caso é um instrumento político muito poderoso de denúncia as questões políticas de denúncia são muito importantes porque estamos a esses músicos em particular nós falámos com alguns rappers tanto cabordianos em Lisboa na área metropolitana de Lisboa como depois em Buenos Aires de músicos bolivianos e a denúncia aparecia sempre há uma população imigrante que vive com más condições de vida com problemas sociais económicos e políticos muito grandes e isso aí a música entra como uma ferramenta de denúncia e quando isso acontece quando essa denúncia deixa de estar no invisível para passar a estar num espaço mais mediático quando essa música é trazida para os festivais por exemplo mesmo que não entendamos a 100% o que é que uma letra escrita em crioulo nos está a dizer nós conseguimos perceber alguma coisa e a partir daí pode ser que suscite outro pensamento e outra reflexão a um nível mais macro Pois interessante há precisamente esse tema que a comunidade africana tem uma grande presença em Portugal é incontestável e é interessante como fala-te do rap crioulo e o alcance que esta música às vezes do armário por muitos destes artistas que são supostamente amadores e têm milhares de visulações milhares ou milhões de visulações no Youtube sobre as suas músicas e sobre o tema também vi recentemente uma TED Talk do sociólogo António Brito Guterres que ele fala de uma cidade invisível na área muito sepultada de Lisboa e no fundo a Ana tocou nesse tema logo ao início aqui da nossa conversa espera-se que essas pessoas dessas comunidades através de movimentos artísticos de resistência também ganhem voz? Eu penso que é uma das formas as pessoas estamos a falar da comunidade imigrante mas podemos estar a falar de cidadãos portugueses eu acho que se trata de uma questão de classe muitas vezes estamos a falar de pessoas que têm uma vida dura e que têm que se levantar cedo que limpam os escritórios onde nós vamos trabalhar que varrem as ruas que limpam as nossas casas e que têm uma família depois por trás que essa parte é invisibilizada na maior parte das vezes e não há tempo muitas vezes esse tempo outra vez a questão do tempo rápido aparece-nos porque há essa necessidade de limpar o escritório às seis da manhã para que alguém às oito ou às nove entre ninguém vê aquelas pessoas e penso que muitos dos movimentos artísticos podem e têm dado visibilidade a essas situações a imigração é importante em outros contextos tenho trabalhado a questão da imigração mas aqui olhando para a população como um todo sem falar claro da questão do racismo mas podemos olhar também para a questão das mulheres como é que as mulheres são olhadas ou como é que são tratadas e isso aí levantam-nos depois mais outra discussão a outras discussões mas sim mas no fundo onde queremos chegar aqui pela minha pergunta ou seja talvez da importância de se dar valor a este tipo de movimentos culturais seja pela etnia seja pelo género e lhe dar palco não é para se calhar promover integração mudanças de mentalidade etc é aí que eu lhe ponho a questão claro porque a cultura e a arte é muitas vezes vista como uma parte do processo quando ela devia estar completamente integrada no todo não é não deveria ser apenas mais um elemento deveria fazer parte toda a gente deveria ter acesso a ir ao museu toda a gente deveria poder ir ver uma exposição quando isso não acontece nós sabemos que só uma elite é que tem acesso a esses espaços mas quando o acesso se torna mais geral e quando todos temos acesso aos mesmos elementos é muito mais igualitário a discussão e a crítica ou seja quando o filho do professor universitário tem acesso a uma escola de balé por exemplo mas também o filho do pedreiro tem acesso à mesma escola de balé isso torna um cruzamento muito maior torna as possibilidades desta de construirmos um mundo um pouco diferente talvez esta esta ideia possa a partir de aparecer utópica como é que vamos vamos ter no mesmo espaço indivíduos com capital cultural social não me parece a mim de todo utópica claro a mim também não mas olhando de fora para a forma como muitas pessoas pensam como se constrói a cidade é isso que vai diferenciando os lugares e vai segmentando e vai aumentando as desigualdades quando deveríamos pensar na arte e na cultura como algo de algo para todos não é? como se pensa a educação à partida quando também muitas vezes não acontece ou a habitação quando estamos a discutir elementos essenciais desta estrutura há pouco estávamos a falar de uma série de problemas estruturais que estavam por resolver este é um deles que vai permanecendo olhamos para para o orçamento de estado que deve estar a ser aprovado daqui a pouco e certamente há áreas que são desvalorizadas que deveriam estar em pé de igualdade com outras sim historicamente nós temos de forma geral pouco interesse na cultura é interessante que temos algumas conversas que eu tenho tido aqui já com convidados e convidadas há duas pessoas que eu me lembro de a Paixana Nunes aqui do Lisbon Week foi uma conversa muito recente ou a Joana Gomes Carroço que está à frente da EGEAC ou que tem estado à frente da EGEAC aquilo que eu noto que há algum esforço e uma série de pessoas que querem dar valor querem me tornar mais acessível à cultura abrir uma série de espaços que estavam fechados e sinto de alguma forma que há um caminho a tentar ser feito nesse sentido agora como e quando é que chegaremos a um nível de interpretação de cultura porque sinto que inclusive é até eu própria consumo muito menos cultura do que gostaria e acaba por ser um pouco por comedismo aquele tempo acelerado que a Ana falava não é? e acabamos por ficar muito fechados na nossa bolha se calhar a aceder ao Facebook e a outros mas pronto isto são outras histórias tem aqui algum alguns projetos a nível cultural que gostava de destacar na cidade de Lisboa em geral da cidade em geral da cidade bem há há uma estrutura artística de investigação com quem mantém uma relação bastante próxima e que trabalha a um nível muito micro que é o CEM o Centro em Movimento e que tem desenvolvido a meu ver um trabalho que tem tem olhado para alguns pontos que à partida não são vistos nem considerados com maior detalhe e com maior pormenor e que foram desenvolvendo ao longo dos anos trabalho com essas comunidades que ficam encaixadas nessas gavetas que os projetos tanto querem ou que os financiamentos tanto querem ter os idosos as crianças mulheres em situação de prostituição de rua são alguns dos exemplos não é? e que que como não faz parte desse todo mais global e mediático muitas vezes não é considerado como uma estrutura importante e que deveria ser olhada com outra atenção Ok e já numa ótica de olhar para a frente Ana qual é que sente que é o papel de cada um de nós individualmente nesta na melhoria da cidade e destes processos culturais e tudo o que temos aqui vindo a falar Eu acho que cada um de nós tem uma um papel bastante importante de intervenção muitas vezes há uma série de obstáculos pelo caminho que nos impedem porque ao mesmo tempo não é rápido nós queremos intervir não é rápido porque é difícil encontrar o projeto nós não estamos não é alguma coisa que nos apareça pela frente nós temos de facto de dedicar-nos a procurar a política ou a procurar qual é que é a estratégia ou o que é que vai acontecer no largo onde resido e isso demora algum tempo quando o processo é muito rápido muitas vezes quando se sabe de uma coisa aquilo já aconteceu e isso aí cada um de nós poderia ter um papel muito importante ou seja eu acho que se houvesse um movimento por exemplo de moradores mais intenso as transformações poderiam ser feitas de outra forma agora nos primeiros meses de pandemia houve algumas iniciativas bastante importantes ao nível mais micro mas que que ajudaram de uma forma solidária e não de caridade as pessoas que estavam a passar um mau bocado e que acabaram por ter desaparecido porque se tornaram um pouco insustentáveis estou a falar por exemplo da cantina da recreativa dos anjos por exemplo houve uma cantina solidária que dava refeições já a bastantes dezenas de pessoas e que simplesmente não conseguiu aguentar-se mais tempo e como ela tantas outras estruturas que foram possíveis de existir ou seja eu acho que o que aconteceu numa situação de grande emergência a emergência não desapareceu ela tornou-se ou está ainda numa situação pior mas nós conseguimos perceber que a um nível micro houve uma organização possível e uma organização solidária e isso aí é muito curioso de perceber as juntas de freguesia neste momento coisa que aconteceu em março as juntas de freguesia já não estão a distribuir comida às pessoas idosas que estavam fechadas em casa como estavam a fazer naquela altura não sei o que é que aconteceu mas há estas questões de poder que são muito interessantes de olhar parece que naquela altura havia uma emergência mas que a emergência desapareceu e o que é que cada um de nós pode fazer relativamente a melhorar a cidade em geral a melhorar a cultura na cidade eu acho que se cada um olhar e tiver uma intervenção política não estou a falar de partidos não estou a falar de uma intervenção política entrar na conversa sim se participar a participação pública é muito importante para que consigamos evoluir e pensar o território a participação pública em alguns bairros de outras cidades europeias está a ser bastante importante para essa transformação até por exemplo na plantação de canteiros que são coisas muito pequenas mas que traz um outro bem-estar para quem habita os espaços e os territórios depois olhando essa a cultura e a arte de outra forma não sei acho que se tivesse havido por exemplo um esforço maior de não fechar as coletividades que eram tão importantes para aqueles territórios falando nas que já referi anteriormente isso era essencial se a população tivesse tido naquele momento um papel mais ativo talvez isso não tivesse acontecido e isso é muito importante mas acho que há uma memória para além deste tempo rápido acho que há uma memória ainda um pouco densa da ditadura em Portugal mesmo uma memória não vivida não é uma memória que eu tenha vivido mas que consigo sentir e que faz muitas vezes inibir algumas pessoas de agir ou de participar de manifestar sim coisa que em Barcelona por exemplo eu não encontrei e que foi bastante curioso perceber tendo vivido também uma ditadura e uma guerra civil será que é porque somos gente de brandos costumes e que estamos quietinhos no nosso canto talvez Ana para terminar uma pergunta que eu gosto sempre de fazer como é que imagina Lisboa no futuro por exemplo daqui a 10 anos qual vai ser a sua Lisboa eu gostava de imaginar uma uma Lisboa com com qualidade de vida onde onde todos pudéssemos habitar onde todos pudéssemos trabalhar e falo uma Lisboa não uma Lisboa mas talvez uma Lisboa num contexto um pouco mais amplo podemos falar da área metropolitana talvez essa cidade utópica que falávamos há pouco em que todos consigamos ter acesso à habitação a que todos consigamos ter acesso a bons cuidados de saúde e de educação e em que a cultura e as artes tenham um papel importante nesta nesta atividade e dinamização essa seria a cidade em que eu gostaria de viver no entanto acho que vamos encontrar uma cidade mais desigual gostava que aprendêssemos alguma coisa com tudo o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos que nos levasse a pensar em não nos centrarmos apenas no turismo como um eixo de desenvolvimento e com tudo que traz por trás com todo o trabalho precário mas sim consolidar algumas das estruturas que já existem criar maior valor através do trabalho e da produção mas de uma outra olhando de uma outra forma para isso e considerando aqui o tempo esperava que encontrássemos uma cidade mais lenta e não numa lentidão preguiçosa ou numa lentidão conservadora mas sim numa perspectiva mais ampla e de possibilitar a conciliação dos diferentes aspectos da vida de cada um de nós Muito bem Ana e terminamos assim eu queria lhe perguntar mesmo antes de acabar qual o projeto que nos trouxe hoje? O projeto que trouxe neste caso um centro de investigação artística que foi aquele que falei há pouco o centro em movimento Ah muito bem pronto fica como o projeto que nos trouxe Ana mas alguma coisa que gostasse de acrescentar que não tenha sido aqui falada? Penso que não acho que tocámos e abordámos as várias questões que tenho trabalhado e que me tenho dedicado muito obrigada Clara Ana agradeço a sua disponibilidade o tempo para conversar aqui um pouco comigo e vemos por aí